Oh, 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 que coisa porra, sou Jesus mudou a minha vida, eu sou outra pessoa, sou Eu vivi aqui num dia sem ter mais o coração, andava numa estrada sem ter uma mentiração, sofri, chorei, pra eu voltar alguma coisa que o corpo não sei Heroes, mas hoje demais precisa ser ao entrar em mim eu vou te avermi, eu vou te ver, eu vou te ver, eu pensei que tudo tinha chegado ao fim foi quanto entre Jesus ali me��urizou O todo está, o mesmo setor, o novo é passado O que passou, passou, só suas velhas e passaram Tudo novo se fez, que eu venho e deixo do céu pra todo Jesus mandou a minha vida, que nova criatura em Jesus E com essa porra Jesus mandou a minha vida, eu sou outra pessoa